América Pizza, boa noite Boa noite amada, dá uma anotada Aguardo um minuto que eu vou passar pra minha namorada Tô esfomeada, já tô estressada Em 20 minutos quero lançar pizza na porta de casa E agora meu pedido? Metade de calabresar Tira a cebola, senão eu vou reclamar Outra metade de frango catupiry E pra beber o mais barato do seu frio Hoje sou eu quem vou pagar Vai ser no Pix, por favor pode falar A tua conta que eu vou te transferir Só tô esperando o motor vai chegar aqui Anotou? Anotei